Este ano de 2013 foi marcado pelos 10 anos do Luz para Todos. Um programa do governo federal criado com o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país. Uma forma de contribuir para a redução da pobreza e o aumento da renda familiar. O programa já atendeu 15 milhões de pessoas que viviam sem energia. 90% das famílias tem renda inferior a 3 salários mínimos. Lançado em novembro de 2003, o programa Luz para Todos completa 10 anos. Os dados mostram que o programa chegou a 15 milhões de pessoas. 3 milhões e 100 mil famílias na área rural do país. 90% das famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Quando a meta do governo era atender 10 milhões de pessoas. Os investimentos chegam a 20 bilhões de reais. 14,5% do governo federal. O censo de 2010 identificou 715 mil famílias sem energia elétrica nas regiões norte e nordeste. E para atender a essas famílias, o governo instituiu uma nova fase do programa até 2014. Com foco na população contemplada no Plano Brasil Sem Miséria e no programa Territórios da Cidadania. As pessoas se sentem mais felizes, se sentem incluídas socialmente. As pessoas passam a usar eletrodomésticos. Televisão, então, em grande escala. É uma alegria que as pessoas, as crianças, vão para as ruas para assistir o ligamento da energia. É uma festa em cada setor daquele, onde chega a energia elétrica. Com a vida da Luz, eu comprei ventilador. Aí, por um outro mês, passou um tempo, eu não tinha televisão. Comprei uma televisão nova. Essa aqui, eu comprei outra televisão, que tem lá no quarto. Aí, eu comprei a máquina de lavar. Comprei a geladeira também. Pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana. Ele conserva ali, né? Nós aqui, na zona rural, nós vivíamos nas trevas. Sem uma luz, a gente usava candeeiro. Com essa energia, nós temos a possibilidade de nós ter toda essa ferramenta para uso. Com essa energia. Foi uma benção de Deus. Sem energia, nada desse aqui interessa mais. Porque para produzir sem irrigação, não tem como. Quando disse assim, a luz para todo, a gente ficou mais feliz. Porque sabia que era para todo mundo. Não, não tem como. Não, não tem como.